Eu trabalhei cinco anos numa companhia nacional, que é as Linhas Aéreas, e agora eu trabalho numa companhia internacional, que é a Linhas, faz parte do grupo Sky Team, então o inglês é completamente necessário. E sinceramente, gente, eu adorei, eu aprendi em dois meses coisas que vinha tentando vários anos em escola, eu iniciava o curso, parava, porque os horários não eram compatíveis, hoje a gente tem uma vida muito corrida, e com esse curso eu posso estudar na minha casa, com um horário flexível para mim mesma, é importante que a gente tenha disciplina para que possa aprender. Porém, o curso é muito bom, agradeço demais, porque assim, tem sido algo que fez um diferencial na minha vida, e assim, tô amando, o meu currículo hoje é outro, tá? Muito obrigada a vocês.